Eu vou dizer uma coisa pra vocês, Isira. Sinceramente, com todos esses anos de amizade, sabe o que é? Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados têm o ouvido e a voz igual aos seus Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insistir em classificar Meu comportamento de antemusical Eu, mesmo mentindo, devo argumentar Que isso é força nova Isso é muito natural O que você não sabe Nem sequer pressente É que os desafinados Também têm o coração Fotografei você na minha Lolloflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Mas só não poderá falar assim do meu amor Só não poderá falar assim Ele é o maior que você pode encontrar Você, com sua música, esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito do desafinado Também bate um coração No fundo do peito se encontrou Não pode É que foda Mais am 튀 Σ Obrigada.